Tá tudo bem que você não conseguiu desenhar todos os dias, porque se você ficar frustrada, tipo, putz, vacilei, nossa, sou muito, sei lá, incapaz ou não tenho força. Querendo ou não, a sua mente começa a te gerar esses pensamentos de autodepreciação. Você tá potencializando um problema que não deveria, beleza, não conseguiu executar ali todos os dias desenhar, é um problema. Só que você se sentir mal por isso, você tá adicionando outra camada de problema em cima disso. Você tá dificultando mais aí, né, seu processo de criar esse hábito de desenhar todo dia. Então, por isso que eu falo, assim, a leveza, ela é fundamental, porque a gente é literalmente um ditador de si mesmo. Então, é importante a gente parar de fazer isso, né, de perceber isso, pra não se punir e não limitar nossas possibilidades, nossos hábitos, nosso desenho.